Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje chegou a reposição de pentel e vou trazer com vocês aqui comigo pra gente organizar, pra gente ver o que chegou. Vou liberar também um cupomzinho básico que vocês gostam, tá? Então bora lá comigo, aproveita pra se inscrever no canal e já deixa o like. Vou começar abrindo aqui pentel pra começar a colocar no carrinho, que aí fica mais fácil de visualizar pra gente ver o que chegou, se tá tudo certo. E as caixinhas pra mim são muito confusas, gente. Pra mim é muito difícil entender, porque vem aqui o código, mas eu entendo pelos modelos, sabe? E é complicado. Mas a gente vai organizando e aí dá tudo certo. Aqui eu vou separando por modelo. Então, por exemplo, ali é a Energel, também. Essa aqui é em free. Ela tem a caixinha assim, ó. E eu ainda tô sem óculos. Aí piora tudo. Mas, ó, elas são coloridinhas, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Essa aqui eu sei que é macuro pela foto, pela foto, pela foto 07. Aí tem umas que tem 05 e 07. Dá pra me complicar. Mas tudo bem. Essa é 05, tem uma em free no meio. Aqui aqui também é. Aí quando eu fico com dúvida, eu tenho que abrir, ó. Essa aqui, ó, é macuro, mas pela caixinha não parecia. Aí a gente vai mudando a pilha. Aqui mais macuro, ó. Essa aqui é macuro 05. Aí a gente tem que estar mais de olho ainda. Esse 07, esse 07. Essa aqui é outra coisa. Ó, vê se vocês conseguem me entender o que eu tô falando. É igual, só que essa aqui é outra coisa. Mas tá vendo que é igual? É igual, né? Não tô maluca, pelo amor de Deus. Demais, demais. Quando chega a pintar é um monte de caixa. Aí tem que fazer isso toda vez. Ó, aqui é Negeu. Essa aqui é macuro. Agora a caixinha on, ok. Bora pra outra caixa. Como que as caixas vêm. Tá vendo? Todas lotadas de canetas. Essas daqui, ó, essa é a black. Mas aí o pacote dela é todo verde. Então, eu fico confusa. Essa é o Wave. Ó, tá vendo? Aqui já dá pra entender melhor o que é o Wave. Mas tem umas que é difícil de entender. Tipo a black. Podia ser toda black aqui. E aí já mostrar realmente qual que é o produtinho. Acho que ia ser mais fácil. Ó, eu dando potpite na Pentel. E eles nunca mais vão falar comigo. Ó, essa aqui é a black também. Tem caneta nova. Já liberei no site, inclusive. Que é essa aqui, ó. I feel it. Ponta 07. Daqui a pouco eu tiro das caixinhas e a gente já vê o mais calmo. Mas elas são lindas, serográficas, maravilhosas. Acho que eu vou começar a organizar e depois eu volto pra mais coisas. Senão vai ficar confuso. Black, black, black. E Wave. Ó, gente, o que eu tava falando pra vocês não acharem que eu tô doida. Eu não sei se a caixinha essa é nova ou se é antiga. Mas, ó, tá vendo que é mais fácil de entender? Que essa é a black, que aí vem com a cor. Eu nem tinha visto assim. Não sei se era assim. Mas pra mim fica mais fácil. Não sei. Aí, agora eu tenho que olhar todas. A gente separa, confere e coloca nas caixinhas. Vou mostrar como é que tá ficando. Essa daqui é a Pentel Wave. Essa aqui ficou mais fácil de visualizar porque ela já tem o corpinho colorido. Ó. Tá vendo? Olha que legal. Pra quem nunca viu uma caixinha, olha que lindo. Produtinho da Pentel maravilhoso. E aqui a caixinha dela. Vem assim, ó. Tá vendo? 07. E a caneta é assim. Mas quando é, por exemplo, a Makuro. Ó, como eu fico confusa. Não sei se sou eu, né? Se eu sou... Eu que sou doida mesmo. Ou que eu que tô sem óculos. Mas, ó, a Pentel, a Makuro, ela tem o corpo preto com a tampa colorida. Aí você vê a fotinha, ó. Tá vendo? Não sei. Coisa minha. Coisa da minha cabeça. Doida. Agora eu tenho que organizar mais produtinhos. Gente, Pentel é um sucesso. Sucesso, sucesso. Chega esgoto. Chega esgoto. É impressionante. A gente tá repondo basicamente toda semana. Porque tá saindo muito rápido. E a gente também faz os kits. Além de vender de forma avulsa, ó. Por exemplo. Essa aqui é a Hybrid Metal. Aí, ó que lindeza. Aí tem avulso e já tem o kitzinho. Muito prático, né? Pra vocês verem aqui como é que tá ficando. Minha organização. Tô completando ainda. Mas aqui tem tudo etiquetado, ó. Aqui a Hybrid Metallica. Que eu mostrei agora ali pra vocês. Aí aqui eu já coloquei algumas cores. Já tá completinho. Aqui brush, coitada, vazia. Também tem a Black Maravilhosa. E depois que a gente monta tudo aqui. A gente separa. Pra fazer os kitzinhos. Olha que demais. Já tô fazendo o pen test aqui. Postando direto no Insta. Mas vou mostrar aqui pra vocês. Esses daqui são os bloquinhos novos da Dac. E já tô fazendo teste neles, ó. Aqui eu testei a Navy. Que é essa cor aqui mais escura. E eu testei essas duas. O pessoal do Instagram tava com dúvida. Vou mostrar pra vocês também. Essa aqui é a BLN 105. Ponta bem fina. Ó, uma pontinha agulha. E olha a escrita dela. Deixa eu colocar mais pra cá. Pra ficar mais bonito. Olha isso. É uma ponta muito, muito fininha. Quem gosta desse tipo de escrita vai se apaixonar por essa caneta. A BLN 105. Tem várias cores. Inclusive elas estão aqui, ó. Tem azul claro. Tem o azul navy. O roxo. O azul comum. Verde. Um verde bem bonito. Verde bandeira. Inclusive, ó. Tô testando ele agora há pouco. Vou ver se fica bom aqui pra vocês verem. Ó. É um verde bem lindo. Não é um verde clarinho, sabe? É um verde bem bonito. Verde escuro. Aí tem laranja, pink, vermelho. E essa daqui é a Wave. Que ela tem um corpinho colorido. E a ponta dela é 07. Que é essa pontinha aqui mais grossa. Também é muito macia, né? Pentel. Maravilhosa. Então essa aqui é a Wave 07. Ó. Ó os detalhes. E aí o corpinho dela é todo colorido. Tem várias cores também. Olha que belezinha. E aí tem kit, tem avulso. Tem novidades no site. Vários tipos de caneta. Essa aqui eu adoro também. Que é a Infree. Já falei dela 20 vezes aqui. Mas vamos falar mais uma vez. Porque eu amo. Ó. 05. Tá? Olha isso. Lindo. Vamos guardar mais produtinhos. Aqui temos Energy Wave. Ó. Esse aqui é um azul mais escuro. Bem bonito. Olha esse azul. Nossa. É um azul royal. Assim, ó. Eu adoro esse design dessa caneta Wave. Aí a gente vai colocando aqui. Cada caneta já tem o seu lugarzinho. Essa aqui é a Black. Ó. Tô boa de ver. Já acostumei. Já acostumei. Aí ela tem o corpinho todo preto. Tampinha colorida. Daí a gente deixa sempre a ponta pra frente. Que aí fica mais fácil de visualizar. Ó. Coloco assim. Aí encaixa na gabetinha. Tem mais uma cor. Ah, essa turquês é linda. Olha. É um... Nossa, maravilhoso. É um Tiffany, assim. Não sei. Super chique. Ele está aqui. O roxo eu não achei nenhum ainda. Cadê o roxo? Agora aqui vamos trazer o carrinho. Parece aqueles carrinhos de avião, gente. Aqui era o moço, sabe? Agora temos In Free. Essa aqui eu acho que é na cor preta. Cor preta. Ó. Ela tem o corpinho transparente. Aí aparece a cor da tinta. Aí ela está aqui. Tava acabando. Real essa caneta. Chegou na order. Aqui eu acho que é mais... Não, essa aqui é turquês. Aqui eu mando mensagem. Turquês eu não tinha... Não. Tinha uma. Vocês não veem? Porque eu estou doida, ó. Tinha uma. Última. Aí agora... Temos Reposso. Graças a Deus. Aqui azul. Que só tinha três. Três. Três últimas da azul. Aprendi muito, muito, muito essa caneta. Ó. Azul. Vamos ver. Tem mais quantidade, mas aí eu não gostei de ser muito potinho. Eu deixo só um pouquinho e depois eu boto aqui em cima. Porque tá vazio, ó. Não tem uma alma de Pentel Reposição. Não tem uma alma. Agora que eu vi que tava caindo o celular. Depois vocês me contem aqui nos comentários se vocês já usaram Pentel. Se tem alguma caneta que vocês gostam. Se tem alguma marca que vocês não viram no site, que vocês queriam ver. E aí me contem tudo aqui, tá? Essa que eu tava guardando é a Enfree. Pentel 05. E ela tem quatro cores. Tem a Vulso e tem o kitzinho. Ó. São essas cores aqui. Turquesa, laranja, preto e azul. Muito boa. E muito bonita também. Adoro. Agora vamos terminar de organizar. Aqui ainda tem mais produtinhos. E aqui, ó. Tá sem, tá sem, tá em falta lá. Então chegaram outras cores. Chegou blister, se eu não me engano. E aqui ainda falta repor. Essas daqui não estão encaixando direito. Vou ter que trocar. E também preciso repor. Olha só. Fica sem nada, gente. E aqui, ó. Não tem nada de Pentel. Nada. Acabou tudo. Aí a gente deixou também as diamantes aqui da Molin. Agora bora finalizar. Ainda tem muita caixinha pra guardar. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. E aí num próximo vídeo eu vou testar mais bonitinho. E mostrar como é que ficou a organização final, tá? Mas, ó. Pentel tem muita coisa ali no site. Aproveita. E vou arrumar essa caixinha aqui. E, sério. Visitem o site. Vou deixar cupom pra vocês aproveitarem. Pra garantir as reposições e as novidades por lá. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.